Olá, estudantes do quinto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bom, professora? Tudo bem. Tudo bem, estudantes? Prontos para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre lucro e prejuízo. Professora Flávia, e quais os materiais para a aula de hoje? Hoje nós vamos precisar de um caderno para anotações, lápis, borracha e uma régua. Um tempinho para você separar esse material. Materiais separadinhos aí para a nossa aula. Então, agora vamos relembrar um pouquinho da aula anterior. Na aula anterior, nós trabalhamos com o sistema monetário. Nós vimos a história da economia de Maria. Lembram-se que a Maria gostava muito de poupar. E aí nós vimos algumas relações do nosso sistema monetário, mas principalmente vimos as nossas moedas. E como lermos essas moedas e quais os valores que elas têm. Depois nós vimos também as relações do nosso sistema monetário com os números decimais. E fizemos um resumo da nossa aula passada. Lembram-se de tudo isso? E agora nós temos a tarefa para retomar. Então, vamos completar aquele quadro? Então, agora pegue lá a sua tarefa e vamos verificar se você completou tudo certinho. Se tiver algum errinho, apague e arrume sem problema nenhum. Tudo bem? Vamos lá, professora Flávia? Vamos. Então, olha lá. Eu tenho dois centavos, professora Flávia. Como colocá-lo no quadro? Então, dois centavos é menos do que um real. Então, zero no inteiro com a vírgula, zero décimos e dois na casa dos centésimos. Dois centavos. E quando eu tenho quarenta e cinco centavos? Zero inteiros e quarenta e cinco centésimos. Agora eu tenho três reais e vinte e cinco centavos. Nós temos três inteiros e vinte e cinco centésimos. E agora, doze reais e cinco centavos. Nós temos doze inteiros e cinco centésimos. Isso mesmo. Então, hoje nós não trouxemos leitura, né, professora Flávia? O que nós faremos, então? Vamos relembrar a história, a economia de Maria? Então, hoje nós vamos puxar pela memória. Lembram-se que a professora Flávia leu toda a história? Agora nós vamos tentar relembrar. Então, vocês aí vão relembrando conosco. Então, olha lá. A economia de Maria. A autora é Thelma Guimarães Castro Andrade. E as ilustrações foram feitas pela Silvana Rando. Vamos relembrar, então? Vamos lá, professora Flávia? Vamos lá. Então, na história, são duas irmãs. A Helena e a Maria. E elas ganharam de presente da madrinha delas um cofre para poder guardar suas economias. Isso. Mas a Helena só queria gastar. Já estava com uma lista pronta de tudo que ela queria comprar. E a Maria? Gostava de poupar. Então, ela já imaginava quantos cofrinhos em forma de porquinho ela poderia ter. Ela queria uma família de porquinhos. Elas foram passear no shopping. A Helena queria comprar tudo que via pela frente. Uma carteira nova que rasgou. Uma varinha que com o tempo até quebrou. Ela comprou várias coisas. E a Maria, professora, comprou? A Maria não quis gastar o seu dinheiro. Ela achava que primeiro ela precisava economizar e depois descobrir algo que ela realmente quisesse. Mas a Helena chamou ela do quê mesmo? Chamava de mão de porco. Isso mesmo. Mão de porco quer dizer, quer falar daquela pessoa que não gosta de gastar. Aquela pessoa que segura o dinheiro ao máximo. E então? Aqui os objetos que ela comprou e acabou estragando com o uso. E ela gastou tudo e ficou sem dinheiro. Aí, o que a Helena pensou em fazer quando ela se viu sem dinheiro? Ela foi pedir socorro para a irmã. Então, ela foi para a Maria pedir um empréstimo das suas moedas. E aí? Será que a Maria emprestou? Bom, a Helena queria que ela emprestasse todo o valor. Mas a Maria emprestou oito moedas para a Helena. Oito moedas das trinta que ela tinha. Ela tinha trinta moedinhas no cofrinho. Então, ela emprestou oito para a Helena. Lembram-se disso? E aqui estavam as oito moedinhas que ela emprestou. E aí? Aí, ela queria comprar duas coisas. Um ioiô que canta e o carimbo maluco. Mas com o dinheiro que a irmã emprestou, ela só conseguiu comprar o ioiô. E então, ela descobriu que ela precisava pagar o empréstimo que ela havia feito da irmã. E que também já estava perto do aniversário delas. E o que fazer para poder pagar a Maria? Exatamente. Ela queria comprar um presente para a irmã e queria pagar a sua dívida. Então, ela decidiu fazer docinhos para vender. E será que ela conseguiu, professora Flávia? Ah, pela fila que nós vemos aqui, eu acredito que sim. E então, ela conseguiu. E o que ela fez? Olha lá. A Helena produziu alguns presentes também para dar para a Maria. Não é isso? Isso. No dia do aniversário, a Helena, com o ioiô que tinha quebrado, ela fez uma reciclagem e fez um lindo colar para a irmã Maria para dar de presente. E a irmã Maria pegou a economia dela e deu o carimbo para a irmã. Isso. E aí, nós vimos que muitas vezes, um presente reciclado, que a gente faz com bastante carinho, ou algo que mesmo não seja reciclado, mas que nós mesmos produzimos, às vezes é bem mais legal de dar para a pessoa que amamos, não é? Exatamente. E ali, nós vemos o amor entre as duas irmãs. Uma querendo deixar a outra feliz. Essa troca de carinho. Isso mesmo. Então, agora que nós relembramos toda a história, sobre o que nós pensamos depois dessa história, lá na aula passada, professora? Nós falamos sobre o sistema monetário. Então, hoje nós vamos ampliar um pouquinho esse estudo. E olha o que nós trouxemos. Nós trouxemos aqui para vocês as cédulas e as moedas do nosso sistema monetário brasileiro. Então, aqui vocês podem ver todas as cédulas que nós temos disponíveis hoje no nosso comércio. E as moedas, lembram-se que nem todas estão disponíveis, mas a de um centavo, ela existe, mas ela não está mais disponível. Por quê, professora Flávia? Ela não é mais fabricada, né? Devido ao alto custo do valor dessa moeda. Mas algumas pessoas ainda têm guardadinho lá na sua bolsa. Tudo bem, então? Agora, vamos ampliar um pouquinho o nosso estudo sobre o sistema monetário? Então, olha lá. Helena calculou com a mamãe o quanto ela iria gastar. Então, ela gastou R$ 8,60 para fazer 30 docinhos. E vendeu cada docinho por R$ 1,00. Quanto será que ela ganhou se vendeu todos os docinhos? Qual foi o lucro que Helena teve? Será que é possível descobrir isso, professora Flávia? Sim. Para nós calcularmos o lucro, eu preciso pensar quanto que eu ganhei e tirar aquele meu investimento inicial. O que sobrar é o lucro. Então, agora é o momento que vocês vão pensar sobre isso. Mas não esqueçam, coloquem a data de hoje, o tema da nossa aula que é lucro ou prejuízo e respondam essas duas perguntas. Um tempinho para vocês. Música 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 Então, estudantes, vocês conseguiram descobrir como calcular isso? Vamos pensar um pouquinho? Então, primeiro a letra A. Quanto ela ganhou se ela vendeu todos os docinhos? Então, lembram-se que cada docinho era R$ 1,00? Se ela vendeu 30 docinhos, quantas moedas de R$ 1,00 vai aparecer aí na nossa tela? Olha lá. Nós teremos 30 moedas de R$ 1,00. Então, 30 vezes 1, 30. Ou seja, Helena ganhou R$ 30,00. Então, nós temos aqui todas as moedas que ela ganhou e a nossa resposta. Lembrem-se, preciso registrar minha resposta. Não precisa ser bem como está a minha. Você pode ter registrado de outra forma, mas ela é muito importante estar no seu caderno. Então, agora vamos ver a letra B? Professora Flávia, qual será que foi o lucro da Helena, então? Bom, nós temos que pensar primeiro quanto ela ganhou. Ela ganhou com a venda dos docinhos R$ 30,00. Mas ela teve os gastos também, que foi R$ 8,60. Lembram-se que ela pegou os ingredientes emprestados da mamãe? Esse é o gasto dela. Então, R$ 8,60 ela gastou. O que mais, professora Flávia? Agora, para calcular o lucro da Helena, nós vamos ter que pegar os R$ 30,00 que ela ganhou e retirar R$ 8,60 para ela devolver para a mãe dela. O que sobrar é o lucro da Helena. E olha lá, como nós temos centavos, nós já fizemos a troca aqui, olha. Nós trocamos R$ 1,00 por moedas de valor menor, mas que também somam R$ 1,00. Então, aqui nós temos R$ 0,50 mais R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 0,50. Então, tem R$ 1,00 também. Nós só fizemos a troca para facilitar aí o nosso troco. E agora, professora Flávia? Agora, desse valor, nós precisamos retirar R$ 8,60. Então, vamos lá. Retiramos R$ 8,60. E agora, o que faltou aí, professora Flávia? Faltou a resposta. Isso. Então, o lucro de Helena foi de R$ 21,40. Lembrem-se, a sua resposta pode estar um pouquinho diferente, mas o valor que você encontrou tem que ser igual. Tudo bem? Então, continuando. Do lucro obtido, Helena devolveu os R$ 3,50 para a Maria. Então, ela devolveu R$ 3,50. O restante, ela guardou em um cofrinho. Quanto será que Helena guardou nesse cofrinho? Será que você consegue me responder? Vamos pensar juntos? Então, olha lá. Ela teve um lucro de R$ 21,40. Mas, ela devolveu para a Maria R$ 3,50. O que eu devo fazer, então, professora Flávia? Bom, nós vamos pegar o lucro da Helena, R$ 21,40, e retirar o que ela deve para a Maria. Então, menos R$ 3,50. Então, olha lá. Novamente, eu troquei uma moedinha de R$ 1,00 por duas moedas de R$ 0,50, para facilitar o meu troco ou a minha conta aí nesse momento. Então, agora nós vamos retirar quanto, professora? R$ 3,50. Então, vamos lá. R$ 3,50. Quanto será que sobrou ali, professora? Bom, depois dela retirar, sobrou R$ 17,90 para a Helena colocar no cofrinho. Ela aprendeu a economizar agora, né? Isso, é importante economizar. E é importante também colocar a resposta aí. Registre sua resposta. Mas, professora Flávia, será que só dava para resolver dessa forma? Não, nós também podemos fazer de uma outra maneira. Podemos usar o algoritmo para resolver essa situação. Então, vamos lá ver como que fica com o algoritmo. Colocamos aqui R$ 21,40, que é o lucro da Helena, menos R$ 3,50, que é o que ela precisa devolver para a irmã Maria. Vamos fazer essa subtração? Então, lembrando, parte inteira com parte inteira e os decimais com os decimais. 0 menos 0, 0. Agora, eu tenho 4. Para tirar 5, não posso. Então, eu vou desagrupar. Aqui, agora eu consigo fazer a subtração. Então, 14 menos 5, 9. Posiciono a vírgula no lugar dela. 0 menos 3. Não é possível. Preciso fazer um novo desagrupamento. Agora, eu tenho 10 menos 3. Vai dar 7. E o 1, posiciono aqui. Então, R$ 17,90, o mesmo que a professora Carla encontrou fazendo com as moedas. Então, estudantes, vamos pensar em uma outra situação? Olha lá. Marta comprou, numa loja de brinquedos, uma boneca para sua filha. Ela pagou com as cédulas representadas abaixo. Então, olha lá. Aqui nós temos as cédulas. Quanto Marta gastou ao comprar esta boneca? Então, vamos olhar as cédulas mais de perto? Olha lá. Então, nós temos 50 mais 20, são 70. Mais 10 reais, 80. Mais 5 reais, 85 reais. E mais 2 reais, 87 reais. Então, agora vamos encontrar qual a resposta correta. Professora Flávia, qual seria? É a letra D, 87 reais. Isso mesmo. Então, vamos continuar. Então, lembrem-se, a boneca custou 87 reais. Mas, o dono da loja pagou 90 reais por essa boneca. Ele teve lucro ou prejuízo? O que você acha? E de quanto será que foi? Então, agora, um tempinho para você pensar nessas questões. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E então, estudantes, pensaram nas questões? Vamos pensar um pouquinho melhor, professora Flávia. O que você acha que nós devemos fazer? Bom, primeiro, vamos relembrar quanto a Marta pagou pela boneca. Ela pagou R$ 87,00. E vamos comparar com o valor que o dono da loja pagou, que foi R$ 90,00. Agora, professora Carla, nós podemos ir comparando os dois valores para saber essa diferença no total. Vamos lá? Então, R$ 50,00, R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00 e R$ 2,00. Então, o dono da loja ficou com R$ 3,00 e o da Marta, o dinheiro da Marta já acabou. Mas isso significa lucro ou prejuízo? Bom, se ele comprou a boneca por R$ 90,00 e vendeu por R$ 87,00, ele teve um prejuízo de R$ 3,00, porque ele vendeu mais barato do que o preço que ele comprou. Isso mesmo, e não esqueçam novamente, a resposta tem que estar registrada no seu caderno. Tudo bem? Então, vamos pensar mais um pouquinho. O dono da loja pagou R$ 90,00 pela boneca. Ele teve lucro ou prejuízo e de quanto? Tem outra forma de fazer isso? Professora Flávia, você acha que tem? Sim, podemos fazer novamente pelo algoritmo. Então, R$ 90,00, que foi o valor que o dono gastou pela boneca, menos R$ 87,00, que foi o valor que a Marta pagou pela boneca. Então, fazendo as subtrações, as nossas trocas, vamos ter novamente R$ 3,00. Então, o dono da loja teve um prejuízo de R$ 3,00. Isso. E agora, vamos pensar em uma outra situação. Olha lá. O dono de uma loja de brinquedos compra uma bola por R$ 17,80 e vende por R$ 21,19. Para cada bola que ele vende, o dono da loja tem um lucro de quantos reais? Então, agora é com vocês. Vocês têm as opções aí. Lembrem-se que vocês têm que usar uma estratégia que seja conveniente para vocês, que vocês gostem. Mas vocês têm que encontrar a resposta. Então, um tempinho para vocês. Música 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 Então, estudantes, chegaram a uma conclusão? Vamos pensar um pouquinho aqui junto comigo? Então, olha lá. Vamos pensar. O valor de compra é R$ 17,80, mas ele vende por R$ 21,19. Então, a forma como eu pensei foi a seguinte. Olha só. Ele comprou por R$ 17,80. Então, para eu chegar em R$ 18,00, eu preciso de R$ 0,20. Então, eu cheguei em R$ 18,00. E aí, para chegar em R$ 20,00, eu preciso de mais R$ 2,00. Então, eu já tenho R$ 2,20. Mas eu preciso chegar em R$ 21,19. Então, ainda falta R$ 1,19. Então, cheguei em R$ 21,19. E agora, eu vou pensar. Aqui, se eu peguei R$ 20,00 para arredondar mais R$ 2,00 e mais R$ 1,19, eu vou juntar tudo para chegar em R$ 21,19. Então, quanto que ele recebe lá por bola? R$ 3,39 em cada bola que ele vende. Mas, professora Flávia, será que tem outra forma? Sim, nós podemos novamente fazer pelo algoritmo da subtração. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos lá. R$ 21,19 é o preço de venda, menos o valor que ele gasta comprando a bola, que é R$ 17,80. Então, fazendo a subtração, nós vamos ter o lucro. Então, R$ 9,00 menos 0,9. Ou 1, aqui nós não temos como subtrair o 8. Então, fizemos o reagrupamento. R$ 11,00 menos 8,00, R$ 3,00, R$ 0,00. Eu também não posso tirar 7, precisamos também desagrupar. R$ 10,00 menos 7,00, R$ 3,00, R$ 1,00, R$ 0,00. Então, ele teve um lucro de R$ 3,39. E qual a resposta certa nós devemos marcar, professora? A letra C. R$ 3,00, R$ 3,39. Lembrando que aí você já marcou. Mas quem registrou também uma resposta, está tudo bem. Pode deixar sua resposta no caderno. Vamos para mais um. Então, olha lá. Joyce comprou uma camiseta e uma calça, conforme está aí na ilustração a seguir. A camiseta, ela pagou R$ 61,79. E na calça, ela pagou R$ 119,80. Joyce pagou essa compra toda com duas cédulas de R$ 100,00. Quanto ela recebeu de troco? Então, eu vou dar umas opções para vocês. Olha lá. Vocês têm algumas opções na tela. E agora, vocês vão pensar sobre essa questão. Então, um tempinho para você. E agora, vocês vão pensar sobre essa questão. E agora, vocês vão pensar sobre essa questão. E agora, vocês vão pensar sobre essa questão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E então, você chegou a uma conclusão? Vamos pensar aqui junto conosco? Então, vamos lá. A camiseta, ela pagou R$ 61,79. E a calça, R$ 119,80. O que eu devo fazer, professora? Bom, primeiro, nós temos que juntar os valores da camiseta e da calça para ver o valor total da compra. Então, vamos lá. R$ 119,80 mais R$ 61,79. Lembrando que a parte inteira, eu somo com a parte inteira e a parte decimal com a parte decimal. Então, vamos fazer a adição. Então, vamos fazer a adição. 0 mais 9, 9. 8 mais 7, 15. 9 mais 1 mais 1, 11. 6 mais 1 mais 1, 8 e 1. E posiciono a virga no lugar dela. Então, ela gastou R$ 181,59. Mas era isso que a gente precisava? Não. Ele perguntou qual é o troco, já que ela pagou com duas notas de R$ 100. Então, se eu tenho duas notas de R$ 100,00, eu tenho R$ 200,00. E aqui, nós já passamos para a parte do pagamento. Então, ela deu R$ 200,00 para o comerciante. E o comerciante tem que dar o troco. Se a compra dela deu R$ 181,59, eu vou fazer uma subtração. Só que, olha lá. Eu tenho zero aqui e eu tenho nove. Então, eu não posso fazer ainda. E olha quantos zeros eu tenho. Então, eu preciso ir desagrupando as minhas ordens. Então, olha lá. Eu vou pegar aqui desse 2 e desagrupar até que eu chegue e possa fazer o último zero. Então, olha lá. Desagrupei. Aqui ficou 10. Porém, eu tenho que desagrupar novamente. E mais uma vez. E agora, sim. Então, agora eu tenho 10 e tiro 9. Fiquei com 1. 9, eu tiro 5. Tenho 4. Agora, eu tenho que posicionar a minha vírgula. 9 tira 1, eu fiquei com 8. 9 tira 8, tenho 1. 1 tira 1, fiquei com nada ali na centena. E agora, quanto sobrou? Sobraram 18 reais e 41 centavos. Na verdade, esse é o troco da Joyce. Então, agora, qual é a resposta correta ali nas nossas alternativas? A letra A, 18 reais e 41 centavos. Isso mesmo. Então, é importante que você registre a opção correta, letra A. E agora, nós vamos para o resumo da nossa aula. Então, olha lá. Hoje, nós falamos sobre lucro e prejuízo. Professora Flávia, o que é lucro, então? Lucro é quando o ganho é maior do que o gasto. Isso é, recebemos mais do que o que nós pagamos. E prejuízo é quando o ganho é menor do que o gasto. Ou seja, gastamos mais dinheiro do que recebemos. Então, agora, um tempinho para você registrar o resumo. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E aí 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 Pronto, copiaram o resumo estudantes? E aí 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 O que você acha que é lucro, professora? Bom, vamos lembrar que lucro é quando eu ganho mais do que eu paguei. Então, a letra A, quando se ganha mais do que gastou. Isso mesmo. Então, pergunta número 3. Tereza comprou uma camiseta por 30 reais e vendeu por 45 reais. Ela teve prejuízo ou lucro? Vou dar uma pequena dica. Olha lá. Bom, ela comprou por 30 reais e vendeu por 45 reais. Então, ela vendeu mais caro do que o valor que ela pagou. Então, ela teve um lucro. Letra B. Isso. Então, pergunta número 4. Se na venda de um produto o lojista vende por menos do que pagou, podemos dizer que ele teve lucro ou prejuízo, professora? Ah, e nesse caso ele teve prejuízo, porque ele não conseguiu receber o valor que ele tinha gasto no início. Isso mesmo. Então, estudantes, a nossa aula de hoje era essa. Até a próxima aula e um forte abraço para vocês. Tchau, estudantes. Até a próxima. Música